Agendar captura Tendo em vista que o usuário nem sempre vai estar em frente ao software devido ao horário de expediente, o WinPlus permite que o usuário faça um agendamento de captura. Clique em Scatter para abrir a janela de Agendar captura. Existem duas opções de agendamento, captura programada no dia, captura programada em dias da semana. Observe que para mudar a opção de agendamento, basta clicar em Editar. Após o agendamento, é possível selecionar a tela de captura, observar o status de agendamento, nomear o agendamento, selecionar o tempo de inicialização e indicar a duração da captura em minutos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri